Após passar mal, o motorista invadiu de carro a recepção da UPA e atropelou três pessoas que aguardavam por atendimento no local. Confira a partir de agora os destaques ou melhor os detalhes na reportagem com Thalita Diniz. Nesta segunda-feira, um motorista de 35 anos de idade que estava acompanhando sua esposa grávida para realizar exames na unidade de pronto atendimento UPA passou mal e perdeu o controle do veículo que conduzia. A atingindo a recepção do local, três pessoas que estavam aguardando atendimento na parte externa da UPA foram surpreendidas e atingidas pelo veículo desgovernado. As três vítimas eram uma mulher de 44 anos, um bebê de 11 meses e um idoso de 77 anos. Quem conta como foi o ocorrido é a secretária de saúde Ana Carolina Caixeta. O motorista de 34 anos perdeu o controle, estava com uma crise hipertensiva, perdeu o controle ao subir a rampa aqui na UPA e acabou colidindo com duas pessoas, um senhor de 77 anos e uma mulher de 44 com um bebezinho de 11 meses no colo. Os dois foram atendidos prontamente na hora do ocorrido. O senhor foi encaminhado para a Santa Casa com a suspeita de fratura na perna direita e a senhora de 44 anos e o bebezinho, graças a Deus, fizeram exames, foram atendidos, mas não tiveram nada, nenhuma fratura, nem nada grave, graças a Deus. Além da estrutura da UPA, uma pilastra e cadeiras foram atingidas pelo carro. A secretária de saúde ressalta que algumas mudanças serão realizadas na recepção para não haver mais esses acidentes. Por isso, nós estamos agora a partir do dia 1º e 2º que vem, nós vamos mudar e a recepção vai para a parte provisória na rua lateral, justamente para fazer essa ampliação e essa melhoria da recepção, que aí os pacientes podem esperar todos do lado de dentro e outra alteração durante a reforma que vai sofrer é a rampa, que ela vai mais para baixo. Nós vamos chegar à parte coberta mais para frente, ela vai um pouco mais para baixo, facilitando assim quando o motorista quiser subir, para ela não ser muito íngreme e não ter esses riscos de perder o controle. A chave do veículo foi entregue à polícia militar, que registrou um boletim de ocorrência.